Você, mulher, é toda a vida minha Você, meu bem, é tudo quanto eu quis Você é dona do meu pensamento É o que eu preciso para ser feliz Mundo de sonhos e realidade É o lindo mundo que nós construímos E o coração é o altar sagrado Do amor e bênção que nós dois sentimos Dizem que é junto da pessoa amada Qualquer espinho se transforma em rosa O mundo inteiro fica diferente E a própria vida fica mais gostosa Os passarinhos cantam mais bonito Meu coração em nada tem defeito Então eu sei que agora estou amando Porque estou sentindo desse jeito Antes de ter você no meu caminho Antes de ter você no meu caminho Eu era triste sem saber porquê A alegria e a felicidade Eu conheci ao conhecer você Tenho defeitos e você me ama Eu tenho erros e você me quer Eu também amo suas qualidades E os defeitos que você tiver Eu também amo seu amor Eu também amo seu amor Eu também amo seu amor Eu também amo seu amor